Gente, falando em tendências e novidades, nós vamos falar de um super lançamento da Cher Williams, que é a tinta Efeitos Especiais. Gente, quando a gente fala em efeitos especiais, é aquele efeito decorativo, tá? É aquele efeito bacana aí que a gente ama. E a Cher Williams não podia ficar de fora dessa super tendência. Então nós vamos falar aqui, gente, dessa tinta aqui, ó, Efeitos Especiais, tá? Por que, gente? A gente fala tinta porque ela é uma tinta e ela tem os componentes pra dar os efeitos que a gente precisa. Vamos falar aqui, ó, do super lançamento, que é o Cimento Queimado, né? Então a Cher Williams trouxe aí algumas novidades. Vamos falar, Maurício, desses efeitos aí? Ah, sim. Nós temos o Cimento Queimado, o Mármore, o Ascortem e tem uma infinidade, né? Isso, é. A gente tem esses três efeitos, né, que são o lançamento da Cher Williams. São o Cimento Queimado, que tem aqui a cor padrão concreto, que é o padrão que o pessoal usa. E também dá pra fazer algumas cores também, a gente consegue fazer cores desse efeito. Gente, consegue, ó. Aqui a gente tem o vermelho terroso, nós temos o bronze, nós temos o azul naval. Então tem várias opções. E como é que funciona? A gente compra uma latinha, assim, de três e seiscentos, tá? E pra dar o efeito que a gente quer, tem o kit completo? Como é que funciona? Isso, é. Geralmente a aplicação dos três é feita com uma desempenadeira especial, que é aquela de canos arredondados. Daí o efeito, na verdade, depende um pouco mais de técnica, então precisa de um bom pintor, né? O profissional, gente, fica capacitado pra não desperdiçar o material, tá? É o que eu sempre indico nas minhas obras. Quer ter esse efeito aqui, ó, procure um bom profissional, né? Porque o profissional bom, gente, vai deixar exatamente no efeito que a gente quer, tá? E outra coisa legal, gente, essa tinta aqui, ela substitui muito, tá? Assim, ó, se você quer economizar e quer ter aquele efeito bacana, um efeito de um porcelanato, é possível. Com pouco recurso, né? E onde a gente indica aplicar isso? Somente em parede, né? Isso, é só alvenaria, exatamente. Só a parede, gente, é alvenaria. E só a área interna ou externa também? Isso, nós temos isso pra o cimento queimado, pode ser aplicado na área interna e na área externa. O aço cortem, que é o efeito ferrugem, ele pode ser aplicado também na área interna e na área externa. E só o mármore, que a indicação é pra aplicar apenas na área interna. Tá, e só a parede, piso não pode? Só a parede, exatamente. Então, olha só, gente, dica, somente parede, tá? E você pode usar, abusar, assim, ó, use a imaginação, gente. A gente pode usar em dormitório, em closet, em sala de jantar, de estar, aí é só viajar, gente. E aonde você encontra tudo isso? Aqui, gente, na loja da Sharon Williams, na Avenida Gates, 112. Pode falar com o consultor Maurício, que ele entende tudo de tintas.